Música 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 É o forró, mas cruz com leite Me chamou, mas cruz com leite Me chamou, mas cruz com leite Só tome todos os tempos Só tome todos os tempos Me chamou, mas cruz com leite Só tome todos os tempos Só tome todos os tempos Seu amor me deu no chão Esquerda o pedido Que eu quero não morrar Eu vou me derrubar